Oi gente, parte 2 do vídeo de make contém um grama que eu aprendi lá pra passar pra vocês. Bom, a gente tinha parado no outro vídeo e nessa parte de baixo que foi feito com chanfrado, certo? A gente vai pro delineador líquido, delineador líquido do Boticário pra fazer essa finalização aqui. Três tons, lembra que ele maquia é de três tons, o tom de fora preto, azul e o nude. Ah, antes disso, a gente já cortou e eu esqueci de falar, reforça um pouco o primeiro tom, tá? Ó, vou pegar o nude aqui, reforça, depois que você fez o terceiro tom, você reforça um pouquinho aqui, ó, o primeiro tom, que é pra dar bem destaque, ó. Dá um tcharam super legal. Ó, viram? Ó. Fica muito legal essa make, gente, muito. Aí, vamos lá, delineador líquido. Treinem o traço. Ó, de fora pra dentro traça até a metade, depois completa de dentro pra fora. Ó, não tem segredo não. Beleza. Aí, eu vou traçar aquela perna que eu gosto aqui, ó. Não é obrigatório, a maquiagem já é bonita sem o delineador, tá? Mais o delineador da alternância, os finalmentes, certo? Feito. Vamos terminar a maquiagem. O olho já tá feito. Secou. Aí, eu vou passar um dúo de sombra pra melhorar minha sobrancelha. Dúo de sobrancelha, perdão. O escuro, com a última frase, a gente já ensinou em vários vídeos. Cima, cima, cima. Esse é quando tem um grama, tem no boticário. Baixo, baixo, baixo. É pra definir melhor a sobrancelha. Cima, cima, cima. Baixo, baixo, baixo. E com o tom claro e a borrachinha de esfumar, eu completo aqui. Certo? Esse é um look que você pode sair à noite, é um look de festa. Mas se você fizer ali no tons mais claros, dá pra ir trabalhar tranquilamente. Beleza, meninas? Aí, vamos lá, fazer a marcação do rosto. Vou usar um blush bronzão. Vamos fazer as marcações do rosto. Aqui. São as sombras. Isso não é o blush final. São as sombras do rosto, ó. Diagonal. Têmporas. Embaixo da boca. Pra dar a impressão clave de estar maior. Aqui embaixo. No ossinho. Contorno do rosto. No nariz. Pra deixar o nariz levantado nessas duas partes, ó. Isso tudo com blush marrom. Tá? Dá a impressão de narizinho de nada. E o blush que eu escolhi foi esse daqui. Que é um tom meio avermelhado. Contém o grama. Esse daqui é o Felicity. Opaco. Gosto de aplicar com o pincel de blush mesmo, ó. No triângulo aqui. Só pra dar uma cor. Dá pra ir pra um casamento. Uma festa. Um look bem legal. Com esses tons. Se for o tom mais claro, dá pra ir pra qualquer lugar. Espero que vocês estejam gostando, ó. Legal, né? Aí, gente. Antes de passar a máscara. Bastante máscara. Eu vou mostrar pra vocês um truque. Pra esse look ficar bem festa. Não contém o grama. Vocês encontram. Acho que na Audrey também tem glitter. Esse é o branco dourado fruta cor. É. Na Audrey também tem. Procura a Mayara Ribeiro. Aí você vai pegar. São glitterzinhos, ó. Você vai pegar com o dedinho. Bem pouco. E colocar ele aqui, ó. No cantinho. No terceiro tom. Vai dar uma tira lança. Vai ficar um look bem festa. Tá? Ó. Sem segredo. Fica aqui no cantinho, ó. Pronto. Já deu todo o toque diferente na maquiagem. Fica muito estiloso. Muito brilhante pra festa. Muito legal. Aí você passa a máscara de cílios. Eu vou mostrar pra vocês na luz. Um look bem elaborado, tá? Ele não é difícil, mas é bem mais elaborado. Leva mais tempo. Vocês viram aí. Passa bastante máscara, tá, gente? Vou passar soma camada. Às vezes faço em várias camadas. Fica com o olhão. O batom que eu escolhi foi Audrey Cassatt. O rosa opaco. Porque ele parece um nude. Olha que bonito. Né? Ó. Eu gosto desse batom nada. Já colhão tá tudo. Esse é o rosa opaco Audrey Cassatt. Maiara Ribeiro tem. Lindo. De molho. Se você quiser dar um trance. De brilho. Eu vou usar esse Dior Gloss. Kiss. Dior Kiss. Que é um gloss bem legal. Só na parte de baixo. Hum, gostei. E é isso, gente. Vou botar minha pintinha aqui no lugar dela. Aqui já é minha marquinha. Vou mostrar pra vocês, né? Olha aqui. Tá? Vocês esperam que dê pra ver o glitter, né? Certo? Esse foi o look que eu aprendi no Contenho Grama. E estou mostrando pra vocês. Meninas são bruxas e fadas. Todas. Mágicas. Te vejo no próximo tutorial. Tchau. Tchau.